Qual é o determinante da matriz a seguir? Pessoal, nós temos aqui essa matriz, é uma matriz 2 por 2 e a gente consegue calcular o determinante quando a matriz é quadrada ou seja, quando tem o mesmo número de linhas e colunas como é esse caso aqui, a gente vai usar a regra de Sarros fechou? E a regra de Sarros diz o seguinte, que eu preciso multiplicar as diagonais eu começo aqui com a diagonal principal certo? Errado, não, essa não é a diagonal principal, é essa daqui e depois eu multiplico as diagonais secundárias e olha só que legal, na diagonal principal, 8 vezes menos 3 vai dar menos 24 na diagonal secundária, que é essa de vermelho, eu fiz propositalmente porque ela muda o sinal, essa é a teoria aqui de Sarros para calcular o determinante 15 vezes 7 vai dar 105 só que 105, ele muda o sinal, então vai ficar menos 105 ah, professor, e se tivesse menos 7 aqui, ficaria 105 positivo, beleza? bom, continuando aqui agora é só somar essas duas parcelas aqui vai dar menos 129 rápido e fácil aqui, determinante gabarito, letra C bacana, né?